salve salve galera sejam muito bem-vindos ao canal do FB6 esse vídeo aqui é um pouquinho diferente gente é um vídeo que eu tenho dá uns esclarecimentos para vocês inscritos no canal primeiramente dar os parabéns a cada um de vocês inscritos novos e antigos desde que o canal voltou foram 41 novas inscrições eu tenho que agradecer a cada um de vocês que acredita no meu trabalho ainda eu tenho muita coisa para aprender muitos erros para corrigir mas essas ferramentas que vocês estão me dando assim sem essa ferramenta chamada incentivo tá me ajudando a ficar animado e gravar cada vez mais conteúdo aqui para a plataforma é se você se você não é inscrito ainda vou fazer aquele merchan se você não for inscrito se inscreva ative o sininho das notificações para todas as as notificações dá aquele joinha porque você dando esse joinha o YouTube entende que ele pode recomendar meu conteúdo para as outras pessoas e o principal apresenta o canal para os seus amigos através dos seus compartilhamentos sabe aquele grupinho de WhatsApp ou no Telegram que você tem sobre futebol ou esporte em geral vai lá compartilha e apresenta o nosso trabalho lá bom um outro assunto que eu tenho rapidinho para tratar com vocês é as novidades que eu vou ter no canal eu agradeço demais os vídeos que eu coloquei sobre música a excelente repercussão que teve tanto do Michael Sweet tanto como do Helge Angel que então não vai parar por aí volta e meia no canal vou colocar alguma coisa sobre música já tem duas biografias para mim ler falta eu ler na verdade tirar essa preguiça e já resenhar e colocar aqui no canal e claro sempre vou falar de futebol futebol acho que é oitenta por cento do conteúdo do canal mas também vamos falar de basquete vamos falar de vôlei e outros esportes que vocês quiser deixa aí nos comentários para falar no canal porque é gratificante atender o pedido de um inscrito então se você quiser que eu fale de um jogador de futebol basquete vôlei de um músico geral deixa aí nos comentários então esse vídeo curtinho aqui eu tô fazendo gente só para dar uns esclarecimentos e agradecer principalmente tudo o que vocês estão fazendo pelo pelo canal porque é que nem eu falei esse canal ele não é meu ele é feito para vocês então bora falar o spoiler do próximo vídeo eu vou falar da carreira do doidão Tim Cahill um abraço fique com Deus e e tamo junto tchau 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 tchau